Fala galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, vídeo pra gente falar aqui dos resultados do UFC que teve Curtis Blades contra Sergei Pavlovich na luta principal. Vai ter outro vídeo que eu vou deixar no cantinho, vai ficar aqui em cima em algum lugar, depois você clica e acompanha, onde a gente falou aqui da vitória do Bruno Blindado, falamos dos outros combates desse UFC, vai ficar aqui em cima, depois você clica e acompanha, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho aqui da luta principal, Sergei Pavlovich venceu Curtis Blades por Knockout com 3 minutos e 8 do primeiro round, a gente está vendo aqui algumas imagens do Knockout, foi uma luta assim que eu confesso que quando falam de estratégia, de plano de jogo, de você procurar o caminho mais fácil da luta, a gente sempre vê alguns comentários tipo, pô, o cara tem que ir pra trocação, tem que se expor, tem que buscar o bônus, então a gente sempre vê isso aqui nos comentários dos vídeos, muita gente não gosta daquela luta chata, onde o grappler fica quedando uma vez após a outra, o combate fica chato, muita gente não gosta do lutador estratégico daquele cara que tem que ir de luta. E na minha opinião, hoje faltou tudo isso aqui pro Curtis Blades, ele tinha um caminho claro pra ele conseguir aqui um bom resultado nessa noite, mesmo ele fazendo a estratégia, ele teria o risco de tomar uma mãozada, acabar knockout-chado, então sem fazer o caminho fácil, sem buscar a queda, sem buscar o wrestling, sem tentar jogar o Pavlovich pro chão e jogar no ground and pound, a luta já era difícil pra ele, então ele tornou ainda mais difícil porque ele veio pra lutar boxe contra o cara que tem talvez o primeiro round mais mortal hoje da categoria dos pesos pesados. Sem o Francis enganou, o Pavlovich, na minha opinião, ele é o lutador mais perigoso do primeiro round dessa categoria, porque ele tem aquele one punch, aquele toque da morte, ele vem numa sequência onde ele tá nocauteando todo mundo no primeiro round, então você querer trocar pancada com um cara como o Pavlovich no primeiro round, como o Blades fez hoje, na minha opinião, é um plano de jogo muito, mas muito ruim aqui do Curtis Blades. Ah, mas ele tentou quedar ali no momento, ele já tava groga, ele já tava tonto, ele já tinha tomado knockdown, então na minha opinião o Curtis Blades ele fez tudo o que ele podia fazer de errado nessa luta de hoje, não usou o seu wrestling, não foi estratégico, poderia ter circulado ali no início da luta, ter entrado logo em queda, colocado o Pavlovich pra baixo, a única derrota aqui do Sergei Pavlovich, que foi para o Alistair Overeem, foi no chão, o Overeem quedou, ficou ali por cima até conseguir vencer, então tinha ali um caminho que poderia ser mais fácil pro Curtis Blades, mas ele, tô melhor na trocação, vou me arriscar, e acabou se dando mal, Pavlovich conseguiu colocar golpes duríssimos e nocauteou com menos aqui de 3 minutos. Então, uma excelente vitória aqui do Pavlovich, que na minha opinião agora a situação na categoria ali deixa o Pavlovich como o primeiro desafiante depois do Miotic, então, no lugar aqui do Pavlovich, hoje pegava o microfone e já chamava o John Jones, a gente sabe, tem uma novela rolando aí entre John Jones e Miotic, essa luta não está saindo até o momento aí do papel, então se o Pavlovich pegasse o microfone e já desafiasse o John Jones, pelo menos garantia ali o lugar de reserva pra esse duelo do Miotic contra o John Jones. Caso der zebra, o Pavlovich, na minha opinião, se o Miotic, por exemplo, não topar a luta, já vai direto e já pega o John Jones e acho que não é luta fácil pro John Jones, hein? O John Jones vai ter que ser muito, mas muito estratégico, porque se fizer o que o Blades fez hoje, vai se dar mal. Se quiser trocar a pancada ali contra o Pavlovich, tomar um soco do Pavlovich ainda mais no primeiro round, pode dar muito ruim aí também pro John Jones. Porém, tem um detalhe aqui que me chamou muito a atenção depois da luta, no momento ali da entrevista, o Pavlovich tava ofegante, ele gastou muita energia naquele primeiro round e é um lutador que ele não costuma passar do primeiro round. Então, no eventual duelo contra o John Jones, que será uma luta de cinco rounds, contra o Miotic ou contra o Cyril Gane, que é um cara muito estratégico, eu acho que o Pavlovich, se ele não dosar o gás, ele pode acabar perdendo a luta. Se o próprio Curtis Blades hoje fosse um pouquinho mais estratégico, passasse essa tempestade ali no primeiro round sem ser nocauteado, eu acho que as chances do Blades aumentariam muito. Então, o fato do Pavlovich já tá bem ofegante, tá cansado, respirando fundo ali na entrevista, mostra que talvez o cardio dele não seja tão bom assim, ainda mais pra pegar um John Jones, por exemplo. Se a luta passar do primeiro round, pode complicar muito também a situação pra ele. Mas enfim, o que vocês acharam do plano do Curtis Blades hoje pra luta, hein? Vamos trocar a pancada aqui com o Pavlovich pra ver quem caiu primeiro. Comenta aqui embaixo, deixa o gostei, se inscreve no canal, o outro vídeo vai ficar aqui em cima, tá bom? Clica aí, acompanha, falamos do Bruno Blindado e dos outros resultados. Resumão do evento aqui em cima, clica aí, acompanha, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e foi!